Música Ela nasceu no primeiro de novembro de 1964 Na boneiro, e tem sangue rinconero Aue, nossa boa papia, o Wesley, o Ewe Santiago Casi roupa para a cultura de boneiro, sabe? Bom menino, dale clave! Música 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 Sintoniza a nossa TV Aor, onde é que está? Download a nossa app, seja por da App Store ou Play Store E desfruta de nossa programação e transmissão vivo completamente gratis Música Há notificação de boletina especial E queda al tanto de tudo o que está passando Para o que está passando, conta conosco E canal netamente boneriano Nos TV Música 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 Eu não estou falando de coragem do tempo de Páscoa que eu gravava com o The First, Noel, esse tipo de canções. Mas é crioujo bem depois? Minha parte crioujo, sim. Porque canta Orquídea e canta a peça crioujo também. Sim, canta Orquídea e canta tudo. O que acontece com a canta Orquídea é que tem um show que faz uma investigação. Eu estou indo para a Puntra. Eu pedi uns grandes de todos os desaparecidos aqui em Páscoa e Descanse. Eu estou cantando de cantiga porque estava em tempo de esclavidade. E o tempo de antigo. Estava em canções investigativas. Estava em canções de trabalho. Canções de tristeza. Canções de protestas. Todas as coisas que canta Orquídea é ocupada no mês com ele. Mas também canções de coragem para o tempo de Páscoa. Como se chama O Holy Night, esse tipo de coisa. Então eu estou cantando essa partida. Canto Orquídea... Agora eu conheço a cantora Orquídea. Eu ainda estou indo com o mais jovem. A cantora Orquídea. Amigo. Mesmo de idade. Eu estou indo para o tempo. Eu estou indo para o tempo. Eu estou indo com o Marlon Mercera. Agora eu estou na Arroba. O baixista. Eu estou indo para Arroba. O romano de Ibi Mercera. Um bom cantante, por certo. Mas eu estou indo para o tempo. Eu estou indo para a cantora Orquídea. Eu estou indo para a cantora Orquídea. Eu estou indo para a cantora Orquídea. Eu estive indo para as papias. Nossa Papias. Eu estava indo para vender. Quando eu estava indo para a cantora ou para oilar. E quando eu estava indo para o opposed, eu gostei. Eu estava mais alto com ele, mas tinha um pouco mais alto para ir atrás com o Sobrelto, com o Geraldo Clarenda, com isso, um tremendo músico agora, na Europa. Então, na quarta, canta Orquídea, não se decidiu muito mais, não sei como se toca uma música popular. Dona Sommar, com quem estava aqui em Chaira, fez roa. Nós não tínhamos brass section nem nada, nós tínhamos uns 106 de piano, guitarra plat. Teve guitarra plat? Sim. Ok. Nós tocamos e nós tínhamos uma zona tremendo. Nós é a minha banda, Los Pretendidos, que a América vira The Pretenders. Ok. Não sabia, não estava tocando, me acorda, na regata. Na regata e tempo aí, e ainda não estava tocando. Dia e orquestra, nem dia. Me acorda, Gibi Doran, a Bimboneiro, um Anha, me querida com La Tremenda. Tempo de... Uma tremenda, uma barrigueta. Sim, sim. De Edmar Gurriel. De Edmar Gurriel, de fundo. De fundo, Edmar Gurriel. E tempo de banda que... Turbo. 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 É tempo... Foi uma piada de década 80, né? Sim, de um comissamento, mas é tempo... É tempo... É tempo... A minha irmã é corso ainda. Então, não estava tocando na Playa Leite. De onde, eu vou pagar para set. Pretende-se subir e dar um set. Um set... Um... Despeço, a minha irmã é corso ainda. E a banda, não está vindo com a solda e dar um set. Não estava tocando. Não estava tocando na Dém-Lama, bar-restaurante. Fiesta, yen, yen. É tempo aí. É tempo aí. É tempo aí. É tempo aí que eu vou com música, a evolução. Nada, eu não sei, porque eu não estou falando. É tempo aí, não estava tocando. Dia e o Florinho para entrar. É tempo aí que eu pague muito. Eu vou pagar 10 dólares. Não. É tempo aí que eu vou pagar. Pero ele não estava a ter feito um adalto. Os outros pensamentos vão subir. Preais de gasolina, etc. Mas os músicos queriam também, muito. Sim. Mas ele estava tocando. Não estava tocando. O que que passa... Como subiu? É preis de entrar. E não está vindo um pouco? Sim. Agora, que parada, que está nessa hora que eu chegue. O que está? É tempo aí. E, logicamente, é parte da cultura, porque você sabe que é parte de música contemporânea, que a gente conhece, mas é parte da cultura, mas também é ambiente aí. Quando eu passei cortamente, me enxei, 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 me enxei. Me enxei, eu entristei até os dois níveis, então, é parte folclórica, nunca se me enxei. Então, me enxei, às vezes, não se vejo lá, mas não se vejo lá, se o moleque é tocando, e você sabe quanto é tocando? Deixa eu 알아, deixa eu ver se você vai fornecer. Ainda mais para poder conseguir. Mas, em São Juan e com São Pedro, Eu estava lá no Boneiro, no Rincón Voral, para participar e para conhecer a peça, para participar. O que acontece? E no momento, por motivo de estúdio, aqui no Boneiro, eu estava lá na classe, eu estava lá e não estava lá. Então, eu estava lá no coração. No momento em que a sala de Batman foi numa banda, quando eu tinha durante apla essa música, fazer uma faixa, gol escrever, no corpo. E eu estava lá naquela primeira aula de Artista de Universalاضia e me roubavam cada uma. Eu estava lá em um suiro e me disse assim, Bom, está aqui, mas eu estava lá e tinha passagem para ir para o aeroporto, para ir para o aeroporto. Eu me lembro de que Roy Celestein, foi um pouco mais de coragem, não? Roy Celestein manda passagem para o pessoal, não é firme um contrato com a dele. Mas estava bem com o pessoal. Eu estava aqui, corre para o aeroporto, eu fui para o aeroporto, ela me buscou no aeroporto, ela me puxou um papel da minha mão, com uma coisa que eu vi, e com um cassete, tem um cassete, tem um cassete, tem um cassete, tem um cassete para ir para o aeroporto. Eu tenho uma peça como se toca. Estava com um soco, um calypso, em inglês. Eu estava aqui com o papel, e eu disse, o que é que está? Nós treinamos aqui, treinamos aqui, treinamos aqui para ir para o aeroporto. Nunca na minha vida eu tenho uma peça. Esta coisa é uma coisa, e eu disse, mas eu tenho coragem. Mas vira, eu comecei a usar papel, guarda um rato, guarda um cassete para mim. Vira, não, aí não. Depois eu lê essa coisa, e eu disse, tem um começo, tem um baixo, então tem um final. Eu disse, mas bom, Roy, bom, eu sei que... Eu disse, eu prometo. Eu disse, eu prometo. Eu disse, eu não me disse, eu vou falar. Eu digo, eu vou falar. Eu vou falar. Eu disse, eu vou falar. Mas eu tenho pausa para, eu gole a usar, eu escute bem, mas suponho e canto, então estou a challenge, eu estava aqui, eu não me engano com o neco não me ajudando a ooh, porque a gente, escuta bom, trata de interpretar, vai presentear a canção. Mas vai em corso, eu estava na corso começar, na banheiro vai bem, até ir o momento que você vai para acabar. Sim, sim, correto. Na Corsau, eu toco... Junho e Wanga. Eu estou rumando de... Tico e Wanga. Eu estou no aeroporto aqui. Eu não sei se é tocamento. Eu não sei se é tocamento. Eu não sei se é ouvido. Eu não sei se é ouvido. Eu toco o keyboard. Nunca na minha vida eu toco o keyboard. Eu digo que não é claro. Eu tenho coragem, sabe? Eu não sei se é ouvido. Eu não sei se é ouvido. Eu não sei se é ouvido. vida a samba. Eu não sei se é ouvido. Eu conheço hoje ou dia. Hector Samson. Hector. Sudo muito musico, qual é? Eu já estava no tempo. Eu estava no tempo. Eu não sei se você vai com o cimbal. Mas você vai com o botão, escuta, pisou o cimbal, E eu disse, não, vai com o cimbal. Eu treino, cimbal, e despede um tempo para tocar o cimbal. Toca o cimbal, e vai com a dama. Carnaval, parada, a carnaval, Tocando o cimbal. Mas eu não sei se você vai com o cimbal. Eu me lembro que eu não me lembro de mim, eu não me lembro de mim, um primo disse que eu não me lembro de mim, tem outras coisas que passam com música, de tanta maneira, hoje em dia. Eu me lembro de mim, o primo disse que é o Elmer Sonnyanga, o Sonny que toca baça hoje. Quando eu me lembro de mim, eu me lembro de mim, o Sonny tem uma banda de um keyboard band, para a parada de carnaval, até o fim de semana. Tempo junto com o DAP, o Michelangelo DAP, estava de uma banda, não estava de uma banda, não estava de uma banda, não estava de uma banda de um keyboard para reforçar, tromper com coisas. Eu me lembro de mim, eu me lembro de mim, mas eu não vou ensaiar, eu me lembro de mim, eu me lembro de mim, tem uma banda que toca, eu me lembro de mim, eu me lembro da direita. Ela subiu, estava de um tempo e estava de uma luta, estava de um tempo de o mestre Babalu, com o corso. O corso. Quando eu me lembro de mim, eu me lembro de mim, e com isso, só eu tenho o primeiro. E com isso. Nós saímos de uma luta e vim para cima, para mim, quando eu não saí, eu me lembro de mim, eu me lembro de tocar a partitura e trompeta com as coisas. Quando eu me lembro de mim, ela começou a treinar em cima, ela foi a quarta, depois de treinar. E na boa noite, tinha outra outra, com o Joelston da língua, com o Rio de Sonia. Nós não saímos de tocar no Carreira, porque nós saímos de uma luta, mas nós saímos de uma luta. Nós saímos de um Carreira, nós saímos de um Carreira, nós saímos de um Carreira, mas de um Carreira. E essa casa, muito pequena, né? Essa casa, ela dizia, Não, é assim. Eu tenho que bater assim. Ele disse, olha, quando você tem uma mão pra tocar. E eu disse, não é? Eu vou bater a bassa, eu vou bater, eu vou bater. Mas eu nunca me lembro pra tocar. E o cara que eu toque, ah, eu não tenho, eu vou tocar aqui. E eu disse, não, não, eu não toque. E eu disse, não toque. A cinema e a gente tem um grupo de gays, eu toque junto com Jay-Z e Friends. Esse passo não tem menos. Ah, mas eu toque o talento. Ah, mas eu toque o talento. Um, sim. E eu toque o meu irmão, Jay-Z e o Elmer, eu toque a quarta turca, eu toque o homem, eu toque a casa, eu toque o homem, eu toque o trombone, eu toque o... Você vai para quebra? Eu toque o senhor, eu toque o senhor, não, não, pai, é isso aí, é o nome do cinema. Agora eu toque o senhor, eu toque o senhor. Eu toque o senhor. Eu toque o senhor, eu toque o senhor. Eu toque o senhor, Sim, correto. Então, na Corsau, a cinema da gente tem uma, Diamond Special. Diamond Special, não se toca, eu toque o senhor, mas eu toque o senhor. Mas já dois meses. Mas só cada toque o senhor, eu toque o senhor. Que, 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 que... que você toque o senhor? Montuno com o Turgós... Ah, é, papa, upa, é papa, upa, por sua mãe que demora. Quando a gente diz isso aí, Montuno com o Salsa com o Turgós, nós toque o senhor, bailar. Mas o nosso caminho estava muito estranho. Eu estava no domingo aqui na montanha-bar. Depois eu estava no barriqueque. Mas não estava muito bem. Eu estava trabalhando na escola. Eu estava trabalhando na escola, sim. Então, eu estava trabalhando na escola e o nosso grupo do Ganaval. Quando eu estava trabalhando na escola, eu estava trabalhando na escola. E naquela época, eu estava trabalhando na escola, porque eu estava trabalhando no conservador. Ele estava trabalhando na escola. Você sabe? Sim. Então, então... Houve uma outra parte aqui com o Michelangelo Oco Dapp, o Udiboy Dapp. Estou formando uma banda. A outra vez... O que é que vai tocar? Não, mas vai como cantante. Cantante, ok. Sim, mas vai como cantante. E o tempo eu não estava a tocar com o Jackson Ramada, que era o Perfecto Working. Jackson, sim. Eu estava em uma banda de Rúmã da Cornelia, com sua mãe. Não estava em um pouco mais. Estava em frente. Estava em um grande grande tempo. Estava em todo momento. Agora precisava de um integrante. Mas também não se toca a gente. Não se viaja, não se move a gente. Vai e vai e vai para todos os caminhos. Não se acompanharam. Vamos lá no festival de Tumba. Então, dentro desse assunto é assunto de... Oco Dapp, não é? Tem um amigo lá, que é... El Cid Escape, Ivo Samson. Não é? Oco, não é? Oco Dapp, não é? Oco Dapp, não é? É para uma banda, ele está na forma. Outra fórmula, é que a gente coloca aqui em A, B, A, é que tem uma forma, ok, você coloca aqui em R e D no meu lugar. A, B, D, A, então a gente coloca aqui em S. Aí esse é bom. E como é isso? Então nós sempre estávamos com isso, já pronto. E você está sempre bem por cima. Sim, sim. Aí eu pensava, ok, eu quero ser esse nomes e eu me lembro e vinculamos para a primeira luta. Então eles disseram, ah, se você está aqui, você não sabe, mas Big Smile não está bem agora. Mas como é? É verdade. Nós começamos a participar no festival de Tumba na última noite. Na última noite não está caindo, ah, não, o grupo não está na última noite. Se ela ajuda ou não, mas não está bem. Mas tem uma diferença, sim, que é Big Smile. Nós não estávamos cantando de maneira como Edwin Thomas Jr., June Martes, Billy Bachmeyer. Diferentes cantantes, nós passamos com ele. Mas vai no festival de Tumba, com fantasias também. Não é só uma banda de Norman Sebelon. Nós não estávamos cantando. Nós não estávamos cantando. Senhora, permitir-nos ir com corte comercial. Agora com o nosso back, nós estamos mapeando com o Wesley Santiago. Agora com o nosso back, nós vamos conversar com o Wewe como Tumbeiro. Ok? O nosso back com o Gizzi. Queda conosco. E canal netamente Boneriano. E salve também com o pessoal do Gizzi. Para quem está aqui, conta com nós. É o canal Netamente Boneriano, NOS TV. Se você puder fazer isso, eu posso fazer isso também. Vou preparar para que você se torne, para que você não tenha medo. Boneriano, a Iera Pauê. Tua de horas são 8 horas da noite, com a repetição rebateada em 6 horas da tarde. Boneriano, a Iera Pauê, aqui na NOS TV. A Iera Pauê. A herência do trabalho é o trabalho do passado e é a porta para o futuro. Para o meio de comunicar aqui, a Flamengo TV quer participar. Outro cliente que visita a oficina de Flamengo TV, me traz o uso de hand sanitizer e me acertou um tapa-boca vestido para rentar a nossa oficina. Essa aqui, como proteção de abomas como cliente e nos empleado. Guarda junto a nossa gana e batalha. Flamengo TV te agradece para a compreensão e te espera como por conta como cooperação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então tem uma expressão também, como se canta crioulo e não canta Milane, mas não é pipite alôs, o chinês diz que é milane, mas não é arroz Mas tem outra expressão que eu uso também, que é o que eu posso denominar O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Então eu falo assim, a água tira sombra e sombra para Quando eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho que ver um hênico, eu estou bem a ver, eu tenho que ver O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Então, nós traímos tudo aí, um dia para jogar na fala Dia para jogar na fala, o povo, o corcho da saúde, o pessoal diz E dizem que a gente tem uma maneira cincha de cima da pia Cincha está uma maneira pronta, não? Eu vivia antes que eu estava aqui com corcho Com o corcho, sim Então, quando eu vou shaking, o que eu tenho? O que eu tenho? Vai virar um bruminho louco, parece que é cincha Não é? Eu tenho que ver E na tumba, tem gente que vê de maneira cincha de cima da pia A mena é a cor de toda a letra, não? Mas a tumba dá a ser, Díabajó Nós chamamos todo no suelo Dí, dí, Díabajó, Carnaval Dia pra jo, dia pra jo carnaval, dia pra jo e cor solta a saudar Vá! Zé, Colomina, vá! Então, então, essa é boa, tem várias expressões pra mim Essa é a manera de ginger, essa é a raiz Essa é a manera de ginger Tem um caminho que está virando um menor, estranho, né? Sim, sim, tem um menor. Agua, tira sobre ele, sobre ele, para! Sim, esse é o problema aí no coração. Ok. Depois de nós, a trajetória de Tumba segue, e eu tenho começado a encontrar um desafio na minha vida, eu tenho que querer um mensagem para todos nós que nos compõem, que nos creem, eu tenho que desculpar no momento em que eu venho diante de uma situação difícil. Então, em nenhum momento, não é? Eu coloco mais tanto do que é possível. Eu digo, pessoal, não tem outra maneira de fazer. Eu coloco um exemplo simples. Se eu venho, tem um espanto grande, não? Eu coloco mais duro mesmo. Eu quero ganhar o Ben Jones mesmo. Eu coloco mais duro mesmo. O que acontece? É o tempo aí, e eu não sabia o Big Smile, não sabia o Festival de Tumba, Matrax, Opa e Tempo, banda de LCD Escape, Ivo Samson, contato com o René, Sony, Samson, e eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho uma regra, não? Correto. Eu tenho uma regra, introdução, eu tenho... Exatamente. Conta o nosso Big, já sei lá. Eu tenho um tema. Eu tenho uma introdução, eu tenho que explicar o Kiko. Isso vai vir. Eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar o Kiko. Você pode sair de diferentes maneiras, você pode sair com um coro, e aí você pensa, você está cantando uma coisa aqui, você pode ir para a introdução. Você pode fazer a peça, tem diferentes maneiras para você fazer uma peça llamativa. Então, a peça, agora que é a serra, tem parte também que você pode culminar mais. Outra serrada não é mais copiosa, você pode adaptar uma coisa tremenda. É uma tumba, não é? Casi tudo começou com o coro. Exatamente, perdão. Você pode começar com o coro, e aí você pode... E aí você pode explicar, explica o que custa, e aí você pode... Então, um sistema que você quer, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo, mas eu não gosto de ir para a tumba, mas eu não gosto de ir para a tumba, mas é fácil para ir para a tumba. Eu tenho que ir para a tumba, não é? Eu vou dar para o seguro. Eu tenho que ir para a tumba, mas eu vou dar para a tumba, mas eu vou dar para a tumba. Agora que é a tumba da zona, eu não sei a tumba, mas eu me lembro, mas eu tenho que ir para a tumba. Eu tenho que ir para a tumba, onde eu estou, onde eu sou o último, com explosivos da GIO, da orquestra, e a tumba, Volte Blache. Volte Blache, sim. Eu tenho que ir para a tumba, e quando eu estou, eu não sei que o que aconteceu. Eu tenho que ir para a tumba, mas eu acho que o ímpio, como é um tipo, eu tenho que ir para a tumba. Um primeiro de Alcide, sabendo que estava aqui fora da Ulan, com o Hot Dog Race. Não se senta trara-lhe a tumba. Está trara-lhe, está botando Kiko. Não, aqui não era bom. Meu mestre era vai cantar-lhe a tumba e me disse, não, se eu subi o stage, não está desqualificando-lhe a tumba. Na teoria, não se opta, não se me disse, não, você vai ligar de fundo Edwin Tomasa, apresentar a tumba aqui com o Tempe e estava com o Arnel. Com o Arnel, ok. Mas a tumba não a classificasse, não é? Não, mas a tumba pega. Ela pega sim, é classificada. Grande, Hot Dog Race. Pelo, caliente. Sim. Essa explicação está simples, não é? O papo vai compreender no momento, na hora que está tocando, mas o doente vai ir para tocar. Mas o negócio está simples. Essa mistura foi de ter a frio, uma vinha aqui dentro de uns parades. Que a mina não tinhas para me prestar meu carnaval. Com confiança e alegria, vai expressar minha fantasia. Com o meu disfraço, o meu reis foi atrás. Aí eu pensava... Era bem, fora de ter a frio era bem, não é? Nem para dez. Ele dizia... Pero, pero... Caliente... De tumba... A laga... E reis. E reis. Sim, correto. Então não se diz, ah, pero caliente... É? Pero caliente todo. Sim. Então, o negócio não queda muito, pero caliente, não se diz. Pero, pero, pero... Caliente de tumba... A laga... Sim. Então eu pensava... Ahm... Demos para dez, não tinhas. Esos sexes, sim, tinhas. Tumbo e carnaval tinhas suas capas. Esos sexes, reis que te és. Então eu pensava... Ahm... Que... Ahm... É pan... É pan da mole e bom. Que me dizia? É público, não? Sim. É pan. É público, não é canto. É mole e bom. É pan da mole e bom. É zircol, não é chico. E me dizia, é da payete, cocleter, coquico, coconi. Como é? É zircol, não é chico. É só sexe só, tá turno a ace. Isso aí eu trago junto com a gente. Ahm... Não sabe... O Festival de Tumbo é aí, mas vai com fantasy. Mas vai com... Diferente banda, mas subi, canta, coro para não. Então... Para não chegar na parte de... É challenge com muito bizarro. Ah, costumbre. Certo... El Cid Escape, te escreve para mim. Of Ivo Samson. Ah... Botimbo Compositor. Wandaward. Sim. Ah... Inscripção do Festival de Tumbo. Então, eu te agradeço pelo meu... o que eu tenho que ter este tipo de qualidade. E eu posso puxar para mim. Ok? Eu posso... Eu posso cá, sei que eu estou aqui, apesar dessa composição. Sim. Eu posso te compoçar. Eu posso te compoçar. Talvez eu não conto. Outro do que eu sou a para mim. Aí eu posso te engajar. Eu vou te encarar. Ah... Não eu estou te enscrevando a Tumbo. não escrevi tumba agora não tem que ler essa tumba não tem que pensar tal e tal tumba compositor El Cid Escape Juni Martes compositor tal e tal Tania Ricas composição Edwin Tomasa Edwin Tomasa Jr. não tem uma tumba que não tem nome de composição ainda não sei quem é reglista porque cantante do West de Santiago não escrevi não escrevi sem tumba sem nada quando eu me chamo e me disse não eu não tenho trabalho me disse não 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 mas eu não tenho a tumba mas eu tenho a tumba de uma noite porque de toda a noite ele andava e dormia mal mas na corção eu estava inscribendo não vou check it out uma pira de enclave mensura com melodia me acorda tem um caminho que me está a pegar me está a mistério de entrada mas nem eu te disse me chamo Ivo Samson e disse ai fácil tanto tem alegria conta com uma piaça a birra e tantentim que você estava sonando durante a temporada de carnaval no show tantentim que ano ele está lá esse ano estava no ano 91 91 91 sim nem até tempo de compas eu não estava no estúdio não se gravava a piaça que então se dá mozém corra bonda mochidem crise da medio oriente subcorrente se o mochidem tem solução o povo quer informacion mas qual é um análisis não a piaça é uma piaça que eu vi do rio é o sítio escape ah ok é tanto entendim de promé que você escreve como escreve mas escreve tanto entendim algo é contra mim vai vir um hit sim esquiva é piaça não se presentar com quatro tumbas não se classificar por quatro então eu não me disse ei quanto tempo eu não me disse ei não ela se sentou com coragem sim com coragem ele se escreve ele se senta traga ele se senta ele se senta eu não me disse não sabia que eu cheguei mas eu conheci mais mais musica em não eu as pessoas também é switch off switch então switch eu me disse salivão de um gênero vai outro um gênero eu não me disse O festival do Canto Criol começou no Aboneiro Eu não estava cantando de 25 anos, tantos anos passaram Tanto minha mamãe, que era bem cantando Eu me disse que ia dar uma peça para mim Antes eu me lembro de uma mulher que tocou com um mandolim Eu me disse que ia vir à casa Eu me disse que tinha uma coisa que estava criou Antes eu me lembro de um rincão 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 Trai uma peça, mandei uma peça para um rincão Eu me lembro de um rincão Minha mamãe participou com ela e ela saiu para mim como finalista Para mim como finalista Eu estava por mim como se fosse crioulo Eu porque estudava para mim um festival de dois cantos crioulo Se você me lembro de um minuto eu não me lembro para isso Mas eu não acompanhei crioulo mais Eu não me lembro de uma banda que eu andava na Corsola Cantando todo tipo de música Boleiro Hoje eu estava tendo até uma mariazinha Um mariazinha de um corpo policial e parte do meu trabalho, nós chamamos de Mariachi, Mariachi e Irmandade. Nós competimos em um viajo, cinco cantantes de Cuerpo Policial, cinco cantantes de Marina. Estavam até com seis prêmios. Nós vamos com cinco, então Marina vai com um. Então, tem canções de Javier Solis, todo tipo de ranchera. Nós estávamos aqui, não se chamamos de Mariachi, Mariachi e Irmandade, estávamos todos os Mariachi, saí fora do Cuerpo Policial. Com defunto Osmei, Margarita, Escobar, Brucho, Dolorita, Oficio Humano. Depois de nós, já era ranchera, uma bíblia está movendo com gai da dame na corzão. Gaiteros, vaqueros, bravos. Nós, nossa toca, nossa toca turca mina. Baqueros bravos, bota de baqueros grandes, dame. Não, porque baqueros grandes, estava no festival de tumba, tá? Sim, está na mesa, sim. Está na mesa? Está na mesa. Está na mesa. Está na mesa. Abaí com Peter Van de Plec. Peter, correto. Ah, sim. Abaí com Peter Van de Plec. Peraí se aí, não abaí tumba, é tempo e tempo e fim de estar assim, né? Mas, para mim, eu sei que o gai estava até aqui. Com Brucho Peném, o Wim Felipa na Gênesis, na Gênesis, na Antorta. Com o típico passapom. Tudo assim. Eu conheci mais, só vi músicos mesmo. Com o típico passapom na Arruba também pra cantar, né? Na Arruba. Na Arruba. E aí está agora com uma bimbo neiro. Ah, sim, ok. E aí, depois com uma bimbo neiro, na Corsão, eu canto com diferentes músicos, nós acompanhamos diferentes artistas. De fundo, Ares, de Mermã, que não se acompanhamos de Tomba Knight, que sei, né? Sim. Então, mas é diferente gravação. Tanto com o Oco, com o Big Smile, diferente gravação no Corsão. O que é que você passa trabalha, a Arruba? Mas vai isso lá, agora eu cheguei lá e não vou participar de um festival. Eu estou na sábado, eu estou cantando o himno de sábado para não começar. E não há música programada, como isso penetrava. Mas, estando no St. Martins, eu conheci um homem dominicano, Pedrinho Pacheco, saxofonista, tremendo. Na nossa banda, na nossa chumbanda, Pedrinho Pacheco e a sua orquestra também, na nossa toca. Pura merengue com bachata, com boba. Diferente gênero, uma fácil dizer. E é o momento que eu fui para o Bonero. Agora eu fui para o Bonero com duas coisas. Tumba, com o Criolho. Então, eu pensava que eu fui para o Bonero em 2005. Dia 5 de maio. Eu fui para o Sub-Stage, com a excepção de 2B. Miami, 2B. Só me notava de tempo. Ok. 2, 3B. Mas, na Bonero aqui, eu comecei a componer mais tanto, hein, galera? Seguro. Na Bonero, se eu me pensava quanta composição que eu tinha agora aqui, eu não te recordo. Tanto no Criolho, tanto na tumba, tanto no Festival Canto Bonero, eu não te recordo. Não se trago diferente, mas se trago a tumba junto. No Festival Canto Bonero. E também cantando composição de Johnny Leoneta. No Festival Canto Criolho, eu tenho 3 títulos como ganador absoluto. Eu tenho 3 títulos como compositor. Desde um juvenil, eu tenho 1 título como ganador. Tanto no segundo finalista como no finalista. Eu tenho 3 títulos como ganador. Eu tenho 3 títulos como ganador. Eu tenho 3 títulos. Eu tenho 3 títulos como ganador. Eu tenho 4 títulos como ganador. Eu tenho 3 títulos como ganador. para o Festival Canto Criolho de Anheque, para Guapara. Sim, ok. Então, nós não sabemos o que vai passar, mas agora eu vou fazer uma composição para um ocasão, que é uma coisa que eu vou gravar. Eu vou gravar agora para o Festival Canto Criolho, mas eu vou gravar. Correto. Depois eu vou gravar. Mas eu tenho que adaptar algumas coisas para ir para a zona, mas eu vou gravar. Porque eu tenho uma canção de canções que eu vou gravar para ir ao estúdio. Se eu tenho um troféu de troféu, eu tenho um par de frutos, mas eu vou gravar no outro caminho. Minutinho lá mais, mas eu vou gravar. Mas eu vou gravar com amor, e agora eu vou gravar com um pai jovem, com talento criolho. Eu não vou gravar. Eu não vou gravar, mas eu vou gravar. Mas eu vou gravar o que eu fiz. Eu vou gravar. Eu vou gravar com os dois, eu vou gravar com os dois. Quando eu vou gravar com a banda, eu vou gravar tudo bem. Então, eu vou gravar. E agora eu vou gravar. Eu vou gravar. Para essa cerimônia para apresentação de um record label style de R&B, que é uma coisa de R&B, urban. Eu não gosto de rap com o Kiko. Isso é impossível, mas não me enganha. Sim, sim, sim. Mas não é bom. É muito bom. Então, Kiko, eu gosto de dizer que tudo está muito bem com a paz. Cerca de mim, Saint-Dion, Valentim, Rogén. Não está fazendo um trabalho como hobby na hora que eu quero. Não tenho mais experiência com o coaching. Aí eu digo, oh, filho. Isso aí não é muito básico. Eu estou compondo que a ideia não surge. Não tem 30 anos. Põe na riba papel. Tá bom, né? Como se chama? Hopi. Hopi mesmo, Hopi. Onde não tem uma amagosa. É só arrozola aqui, não. É só arrozola aqui. É só arrozola aqui. Ai, meu papo, vida. Nada de mim para ti, minha vida, mamá, lo bom. Não tem tempo de explicação. E a mim que me bebe whisky, ora a mim que me bebe ron. É só arrozola aqui, ora a mim que me bebe. É só arrozola aqui, mamá. Ai, meu papo, vida. Não tem tempo de explicação. Não tem tempo de explicação. É só arrozola aqui, a mim que me bebe. É só arrozola ali. É o Rui de Plata, não? É o Rui de Plata, não é um ritmo. Você lembra como é o Rui de Plata? Mas é uma peça mais de meio mesmo. Então... Mais ou menos é uma melodia? Sim, mais ou menos. E tem um gai emas... Johnny Cran, com uma família de mim. A toca a peça que é um dia. E eu digo, não é isso, é bom. De quem é isso? Eu digo, não é isso, não é isso. Tempo não é isso. Mas... Essa é uma canção. Uma compreensão. Porque os criollos também são muito tempo. Muitinho seguro. Suerte, muitinho. A trobe. A trobe. É muito pena fazer as pessoas. Essa é uma trança. A trobe, vai inscrito para canto criollo, mentindo, mentindo, mentindo nada, mas o que é isso? Agora eu vou entrar para mim... Tu falo, você sabe? Você tem sorte que não me incomoda, senão o que é isso? A você? Claro! Suerte é mentindo como um rinco nero. É bom! E você mentindo nada, escreveu ainda. Mas coloca o título, vai atrás, vai buscar. Que é um tema, vai atrás. E eu digo, essa é a zona também. A sala é aí, não é emissora número 2, não é outra emissora número 1. É a zona basta. É a zona, é bom. Riva cartelera musical. Mas... Mas, assim, é tanta composição. E eu tenho uma... Óbica palavra. Eu digo, por certo, É um honor e privilégio de... Para participar de um festival ABC. Com o... Cantante na grande. De caso, eu estava de Boneiro. A Flaga Mecumis. De Corsol estava de Setrae. De Arruba estava de... Josi Broca. E de Boneiro estava de Ami. Não se apresenta na Arruba. Não se apresenta na Boneiro. E não se apresenta na Corsol. Com o mesmo composição. Você sabe, é coisa... E estava de um... Um... Um show. Um gira. Que eu vou organizar. E tem uma fundação de Arruba. Cutiça. Ok. Fundação Cutiça. E estava de algo tremendo. E tem um sabor crioulo. Eu estava de uma partida. 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 Típico alegre. Caduça e Largo. Ah, sim. Típico alegre. Caduça e Largo. Boca. 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 E é uma agrupção teitina. Eu estava de contato com ela. mas me movia bastante parte do folclore, por certo, o último dia de apresentação quando eu estava em Mungo, em Suriname, quando eu estava em Tiena, com todos os frutos, nós apresentamos em Corsau, não sei se não é mais recém, mas nós apresentamos em diferentes bandas, em Holanda, no último bandas, em Lantais Blumhof, e depois nós apresentamos com o Shaira Bordesley, uma canção só na sala, então, em 2006, eu tinha sorte de conhecer mais os artistas, e todo dia, eu tava vendo, com o Bishami, para encontrar-me como um artista e preferi nós. E não tem como não tinha, mas o contexto era que não tinha sentido, mesmo que você tinha certeza para o artista e me pesquisava que você tinha lendo e me disse, não, eu tinha visto todo esse artista, e eu tinha sentido que eu via um artista. Todos os artistas criam algo. Então, é algo que eu tenho para a arte e se eu não tenho, eu não tenho nada. Então, eu quero admirar os artistas para a articulação. Outros para o uso de palavras. Outros para a maneira de performar em a stage. Outros para o timbre de voz. Sim, correto. Outros para a maneira de cantar, para improvisar. Então, se eu tenho um trabalho de sabo, um artista preferido. Não. Um artista de tour é um dos artistas que eu tenho. E eu tenho que ser um artista de tour e o que eu canto é? Eu quero de que você tenha um artista de tour. Então, eu tenho um artista de tour. Agora vai lá, assim, ele é... Rosea! Rosea! Olha, olha... O último, bom plano para o futuro, Kiko... Lá que nós fizemos em 2021? 2021... Nós podemos proponê-lo, porque Deus nos dispôs. Mas sim, vou não pôr... Quero ser assinado, então, guarda até agora, como tem várias pessoas. Eu só... Convoi de baila-gabo, né? Como é que está preparado? Eu tenho que pensar que nós estamos... Agora eu tenho que pensar em todos os frutos. Por parte de folclórico, agora aqui, musical, nós temos... Tres projetos que estão trazendo aqui, Um projeto que é bastante grande, Que... Miram... Diretamente para parte do folclório. Que é parte do folclório bem mais... Dilante, para o Spotlight. Mas como é que nós temos que dar a clave? Ribe artista... Nós estamos com o folclório. Nós estamos com o folclório. Nós estamos com o folclório. Nós estamos com muito. Nós estamos com as festas do brígão. Nós estamos com a continuidade. Então, todos nós fizessem no crioulo, para a parte do folclore. Nós que fazemos assim, a música é uma banda que toca música. Nós que vêm com a parte, nós temos a nossa música, é a parte da orquestra. Que nós colocamos a orquestra atrás, com a nossa música, nós simbamos, nós sanguamos, nós partimos, e também, que é a carga necessária de música documental. Eu vou fazer mais detalhes para essa pessoa, e eu não vou acabar copiando. Eu não sei o nosso papel com o Wesley, o Santiago, a gente vai ver, a gente vai ver, a gente vai aceitar a nossa invitação. E tem outro irmão, dêem, dá-le clave! A gente vai facer você... Nós vamos ficar para estamos. A gente vai DRAMATO, e eu vou deixar para nós celebrar os notific perfientes. Isso é... Antô, se essa pata, pasmo, vou por bem vistiê, pero se está aprimido, vou cuênda conê. Tchau, tchau.